Fala galerinha do YouTube, estou trazendo mais uma novidade aqui chegando para mim, especialmente da Valsilva, em primeira mão pessoal, em primeira mão, quero mostrar para vocês mundialmente essa nova tecnologia, essa nova fita, tá? Agora tem um segredo nessa nova fita, telada pessoal, vocês querem saber? Querem mesmo saber? Posso contar com vocês? Então vocês vão aprender que vai ajudar muito para vocês no dia a dia, principalmente para quem está começando e ainda não tem aquela habilidade que como um gesseiro tem que ter instalador de drywall ou montador, vamos lá? Vou mostrar para vocês o grande segredo, obrigado Valsilva por acreditar no meu trabalho, por vir deixar eu fazer esse vídeo em primeira mão, tá bom? para vocês, vamos lá galerinha para não demorar muito, vou esconder aqui, mas já vou mostrar para vocês onde que vocês vão encontrar, tá pessoal? Olha aqui ó, esse daqui é o primordial que vocês vão estar marcando na fita, tá? Agora vamos lá, vamos ver quem é o mais esperto, vai deixar um comentário para mim aí, agradecendo que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, tá pessoal? Quero ver quem que vai ser a primeira pessoa, a gente vai sortear a fita e vai mandar para vocês, tá? Vou fazer um compromisso com vocês, quem me responder tá corretamente nos vídeos. fazer a instalação aqui pessoal, quero saber, vocês anotaram alguma diferença?